E aí, criançada? Gostaram da história? A nossa atividade vai ser muito gostosa de fazer. Então, vamos criar um boneco, um fantoche, utilizando objetos que você tem em casa, nas formas geométricas. Então, o tio trouxe aqui, vamos montar agora na mesa para você ver como vai ser fácil. Se você quiser e tiver os papéis em casa, revista, jornal, papel colorido, pode recortar também nas formas geométricas e montar o boneco. Se não tiver, você vai reunir objetos que tem em casa, assim como o tio vai fazer, tira uma foto e manda para a gente. Vamos lá? Vamos ver? O tio pegou uma tampa roxa para fazer o corpo do boneco. É o corpinho do nosso boneco. Temos aqui duas colheres, que vai ser a nossa perna. Estão conseguindo ver daí? Tudo bonitinho? As pernas. Muito bem. Olha aqui o tio trouxe para as minhas mãos. Dois garfos. Quantos garfos? Dois. Muito bem. Dois garfos. Vai virar o bracinho do nosso boneco. Que legal. O tio pegou a tampa de uma tejeira. Olha, uma tampa para fazer a cabeça. Olha a cabeça. Consegue ver o bonequinho? Legal. Duas tampas de garrafinha de tio pegou para fazer um olho. Olha o olho do nosso boneco. Pronto. Nosso boneco está feito. Tira uma foto para nós e envia. Ah, o tio esqueceu de colocar a boca. Olha a boquinha do boneco. Uma tampinha também de garrafinha de suco. Prontinho. Estão vendo tudo? Façam um. Tira a foto e mande para nós. O tio está aguardando. Tchau. Espero com vocês.